Foi ao ter apresentado no Consulado Português um documentário sobre Luís Gonzaga Gomes, realizado pelo cineasta português Luís Brás, a convite à Casa de Portugal, sonata uma sombra, recolhe testemunhos sobre o músico, tradutor, professor e jornalista macaense, uma figura incontornável do século XX do território. Para muitos, Luís Gonzaga Gomes não será mais do que o nome de uma rua e uma escola em Macau, mas por trás deste nome esconde-se uma das figuras mais prolíferas, multifacetadas e, porque não, interessantes da história do território. Luís Gonzaga Gomes, macaense, foi um músico erudito, tradutor, professor, jornalista e um sinólogo de renome em Macau, um trabalhador compulsivo e um homem de cultura para quem não existia contradição entre um certo patriotismo português do seu tempo e a construção sincera de pontes frutuosas entre o Oriente e o Ocidente. A propósito do centenário do seu nascimento, a Casa de Portugal encomendou um documentário sobre a figura de Gonzaga Gomes ao cineasta português Luís Brás, que tem no currículo três prémios do Festival Internacional da Documentária de Lisboa. Luís Brás realizou Sonata a uma Sombra. Foi um homem que cultivou em Macau uma aproximação grande e trabalhou nesse sentido, entre o Oriente e o Ocidente, essencialmente entre a China e Portugal e a língua chinesa e a língua portuguesa. Para o documentário Luís Brás ouviu várias personalidades que deixam no filme um testemunho direto ou indireto sobre a figura de Luís Gonzaga Gomes, entre eles António Conceição Júnior, Luís Sá Cunha, Carlos Marreiros, Jorge Cavalheiro e também Edith Silva, que foi aluna do mestre. Na discussão que se seguiu à apresentação do filme, ontem no Consulado Português foi levantada a questão da escassez de fontes históricas em Sonata a uma Sombra, mas para Luís Brás o documentário não pretendia ser uma biografia ou um trabalho jornalístico. E o que me interessou retratar acima de tudo, embora acho que é uma parte muito importante e para estar no filme e para ir pontuando o filme, o que me interessou acima de tudo foi a parte não material, foi, em Macau fala-se muito, a parte intangível de Luís Gonzaga Gomes, o que, qual foi, e portanto o título desta obra e fazer uma sonata é essa parte intangível, a sombra que passou por esta cidade e deixou uma marca e essa marca sim bastante tangível. Para mim, posso definir assim de uma forma, enfim, um pouco clássico, um documentário artístico, digamos assim, é uma leitura, um poema, é um texto que se escreve numa linguagem de vídeo, sobre o personagem, que é um tanto ou quanto enigmático. Para Maria Amélia António, a Casa de Portugal vai continuar a apostar na produção audiovisual sobre a cultura e a história do território. A manga está, entre muitos projetos, a realização de um filme a partir de uma obra de uma pessoa de Macau e mais, não quis dizer, o projeto espera ainda aprovação do Instituto Cultural, mas deverá ser revelado em janeiro.